Saber que hoje é ano novo, não sabia? É ano novo para o judaísmo, ano novo judaico. E eu vou conversar agora ao vivo com a Fernanda Belo, que está numa festa que está sendo realizada em Sorocaba. Fer, boa noite pra você. Em que ano estamos para o judaísmo, hein? Olha só, Nolan, estamos no ano 5.780, de acordo com o calendário aí dos judeus. É um momento muito importante, né? Um momento de alegria, de reflexão. Tem toda uma questão de símbolos, os alimentos, nada de amargo aqui, pra justamente trazer um ano novo doce pra todo mundo. Eu vou conversar com o Vanderlei Martinez, que é o presidente do Centro Cultural Brasil-Israel, aqui em Sorocaba. Vai dar mais informações pra gente. Uma celebração bem importante, né? Que daqui a pouquinho vai começar, né, Vanderlei? Qual que é a importância, então, desse ano novo, judeu? Boa noite. Ilexanato Valmetuká pra todas as pessoas, ou seja, um ótimo ano e adocicado. A importância é que são dez dias de total introspecção, ao contrário das festas ocidentais, que é festejar, comemorar. No caso da festa judaica, é introspecção, pra que a gente se prepare pro dia do Yom Kippur, o dia da expiação. Então, é um período pleno de pedir perdão e de, efetivamente, a gente se voltar às origens, né, das tradições judaicas. Tá certo. E aqui também tem toda uma questão de simbologia, né? Tem o pão, tem a maçã. O que isso representa, então? O que vai ser feito, né, aqui durante esse jantar, durante essa celebração? Como é que é? Então, nós estamos, na verdade, na segunda noite do ano. A primeira noite, normalmente, os jantares são familiares. O que nós vamos ter aqui, na verdade, o serviço religioso da segunda noite e também o simbolismo da confraternização dos irmãos da Fia Mosaica e os seus agregados. Uma festa aí super bonita, né, pra toda a família. Tem judeus vindo aí de outras cidades também pra acompanhar aqui este evento hoje, né? Sim, temos judeus da cidade de Tietê, da cidade de Tatuí, da cidade de Itu, de Araçoiaba e, é claro, judeus de Sorocaba aqui presentes. Tá certo, então. Uma festa aí, né, que tem toda uma celebração diferente da nossa, né, um outro tipo de comemoração. Segundo, então, o calendário aí dos judeus, nós estamos no ano 5.780. A gente vai continuar acompanhando toda essa celebração festiva aqui dos judeus. Eu volto com você aí no estúdio, Nola. Obrigado pelas informações. Feliz Ano Novo, então, aos judeus todos aí.